Música Pesquisa mostra que a maioria de acidentes acontece nos municípios e não em rodovias como muitos imaginam. Hoje pela manhã o governo do estado lançou a campanha para diminuir vítimas fatais. Eu estive no Palácio dos Bandeirantes para acompanhar a cerimônia. 35% da frota de veículos do país está concentrada no estado de São Paulo. Uma rodagem que gera correria e resulta em um trânsito afogado, perigoso. Pensando nisso, o governo do estado lançou um movimento de segurança, vida, de preferência. Nós vamos fazer um trabalho importante com consultoria especializada de levantamento de dados, que hoje são muito frágeis, né, para a gente saber a causa específica dos acidentes. Campanhas de conscientização, fiscalização, DETRAN, polícia, municípios. O encontro que reuniu autoridades de todo o estado foi aberto com a divulgação do secretário de comunicação sobre estatísticas que assustam. No Brasil, 42 mil pessoas morrem por ano vítimas de acidentes. No estado de São Paulo, são 6.500 mortes. Nove secretarias estarão unidas na meta de reduzir pela metade as vítimas fatais até 2020. Para quem está no dia a dia do resgate, alguns fatores são essenciais que acabem. No que diz a ultrapassagem, o excesso de velocidade, a baixa luminosidade, o pedestre também atravessa em locais que não estão autorizados. Últimos dados do SUS mostram que o pedestre é a principal vítima e 70% dos acidentes acontecem dentro dos municípios. Por isso, será liberada a veba para os governos municipais. Eu acho que vem a calhar, né, no momento que se tem muitas mortes causadas pelo trânsito, o governador dá um grande passo, né, com essa conscientização, trabalhando desde as escolas até o condutor adulto dos veículos. O prefeito de Jundiaí também participou da assinatura e apontou os principais problemas enfrentados na cidade. Em alta velocidade é outro problema, passar em sinal vermelho é uma coisa absurda. A gente precisa coibir isso, então essa campanha vem numa boa hora, sem dúvida alguma. Que todos, independentemente da questão político-partidária, da coloração político-partidária, posso aqui dizer com certeza, todos estão incluídos em aprovar, em aplaudir e colaborar com esse programa do Estado de São Paulo, que é um programa de governo. O curso de Direito de uma Faculdade em Sorocaba oferece auxílio jurídico de graça para a população. O objetivo é mediar conflitos entre a comunidade e empresas do município. Um reparo na casa do Nelson causou um problemão. Eu estava insatisfeito com o serviço contratado pela minha esposa. O pedreiro foi lá, ele recebeu como terminado o serviço e deixou uma parte sem terminar. O aposentado procurou ajuda para resolver o impasse no núcleo de práticas jurídicas do curso de Direito de uma faculdade de Sorocaba. E ficou satisfeito com o que encontrou. A gente precisa de um atendimento assim. Se eu fosse pagar, jamais ia mexer com isso. Ia continuar do jeito que está, lesado e sem ter para quem recorrer. Estas são as novas instalações do NPJ, que antes funcionava no prédio da faculdade. Além do espaço próprio, o atendimento que era só para empresas, agora foi ampliado de graça para a população em geral. A ideia é buscar um acordo entre as partes e a assessoria é para casos de direito do consumidor, família e reparação de danos. Por exemplo, acidente de trânsito, onde às vezes uma coisa simples e que a outra parte se recusa a pagar, eles não chegam a um acordo. Mesmo no direito do consumidor, uma coisa não cumprida pela empresa, ou até mesmo uma empresa que se sinta lesada, eventualmente, por um consumidor, nós chamamos as partes e fazemos uma reunião para que elas se conciliem. A iniciativa está alinhada com uma campanha do Conselho Nacional de Justiça, pela resolução e conciliação de conflitos de forma alternativa. Quando os envolvidos em um processo conseguem chegar a um acordo, o núcleo encaminha um documento à Justiça para assegurar que tudo será como combinado. Quando ele sai daqui com o termo do acordo firmado e ele é homologado pelo Judiciário, se não for cumprido, basta pedir ao Judiciário o cumprimento daquele acordo e o juiz determina o cumprimento e faz com que seja feito. De acordo com o coordenador, os alunos de direito têm participação ativa nos trabalhos. Eles fazem a recepção do caso, a triagem e se for compatível com os nossos trabalhos, eles passam para uma segunda fase de atendimento, onde eles vão relatar e convidar a outra parte a vir aqui para o núcleo. Para a Natália, que é uma das estudantes do curso, a oportunidade de vivenciar as situações profissionais ajuda na aprendizagem. Aqui a gente vai adquirir experiências antes de sair para o mercado, Então, quando a gente se formar, a gente vai estar preparadinhos lá fora, como se a gente fosse realmente advogados. É isso aí. Se você de casa pretende ter esse atendimento, o núcleo funciona às terças e quintas-feiras, das 8 às 11 horas da manhã, na Rua da Penha, em Sorocaba, número 1227. Olha, a sexta-feira deve ser de sol em toda a região. Sorocaba registra a mínima de 12 e a máxima de 25 graus. Veja agora como ficam as temperaturas em outras cidades da nossa região. Em Itu, as temperaturas variam entre 12 e 25 graus. Itapetininga registra a máxima de 24. Jundiaí registra a mínima de 14 e máxima de 26. Em Piedade, a mínima de 10 e a máxima de 23 graus. Três pessoas foram encaminhadas ao pronto-socorro depois que um depósito de brinquedos pegou fogo no bairro São Roque, em Laranjal Paulista. De acordo com o corpo de bombeiros, elas inalaram fumaça ao tentar apagar o incêndio. Apesar do grande susto, as vítimas passam bem. Neste momento, o prefeito de Sorocaba, Antônio Carlos Panunzio, presta esclarecimentos sobre uma grande quantidade de alimentos para merenda escolar que foram encontrados em um contêiner hoje à tarde no Jardim Maria do Carmo. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, um homem postou nas redes sociais fotos dos alimentos. O caso será denunciado ao Ministério Público e à Polícia. O Executivo também vai tomar providências administrativas. Todos os detalhes deste caso você confere amanhã em nossos telejornais. Um curso no Sesc de Sorocaba ensina idosos a construir tabuleiros de xadrez e damas. Confira! Um trabalho delicado, calculado e acompanhado por quem entende de marchetaria. É a arte de ornamentar superfícies, planas ou não, tendo com base a madeira. Como parte das atividades de agosto do Sesc Sorocaba, o artesão Paulo Forster ensina nesse curso dedicado à terceira idade a técnica milenar, desenvolvida no antigo Egito. Todo o trabalho começa aqui nessas placas simples de madeira, que com a aplicação dessas lâminas do cedro, da figueira branca e da embuia, se tornam esses tabuleiros prontos para a prática do xadrez. Essa atividade é um cheque mate nos problemas para os idosos. Você não vai forçar e nem vai deitar. Todo o cuidado no manuseio com estilete é passado de mestre para aprendiz. Com 30, 60 graus, até assim. Tereza trabalhou mais de 30 anos como professora. Aposentada, agora ela se dedica ao papel de aluna. É uma maneira de aprender coisa que eu não tive oportunidade, por exemplo, de fazer antes. Hoje eu tenho 68, 68 anos, né? Para você ter uma ideia. E eu fiquei curiosa para conhecer, né? Essa técnica que eu não conheço. Após cortar, o próximo passo é colar. Ângela já colou as lâminas de madeira. E está uma etapa à frente dos colegas. O que facilita para mim é o fato de eu ter facilidade no manuseio do material. Vai ganhar a estrelinha do professor. Acho que sim, eu espero. Apaixonada pelo trabalho com madeira, Dulce trouxe para a aula uma caixinha e um porta-retrato feitos com a técnica, apenas para servir de inspiração. Tudo que eu vejo que é interessante, que é caixinha, eu compro. Tem caixinha feita com... Eu tenho uma, é feita com folha seca. Tudo aplicado em volta. Fica bonito também. Todo material produzido em sala de aula será utilizado em um evento dedicado ao esporte. Dia 1º de outubro é o Dia Internacional do Idoso. Então, dia 1 e 2 de outubro, nós faremos um desafio aqui com um profissional de damas e xadrez. Ele desafia até 20 pessoas ao mesmo tempo ali e consegue ganhar de todo mundo. Ninguém ganha do cara até hoje. Mais do que estimular a coordenação, concentração, um encontro para provar que nunca é tarde para aprender. Gente que nunca mexeu com paquímetro, faz tempo que não mexe com uma régua ou nunca mexeu com um estilete, está montando tabuleiro de xadrez. Você vive outra vez. É isso aí, parabéns. Muito bacana. O Nordicidade fica por aqui. Tenha uma excelente noite. O Nordicidade fica por aqui.